Bem, resumindo e indo direto ao ponto. A NVIDIA acabou de vazar um novo Counter-Strike, além da Cersei 2 no CSGO. Não é clickbait, não é teoria da conspiração, isso realmente vazou, eu vou mostrar tudo pra vocês. No Twitter tá todo mundo falando disso desde ontem e tem muita gente com medo. Afinal, se um novo CS será lançado, o que será das skins do CSGO? Elas vão acabar, vão desvalorizar, porque todo mundo vai sair do CSGO? O que vai acontecer? Eu confesso que de início, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, né, por conta da Cersei 2 sendo vazada, eu fiquei muito preocupado por conta das skins, mas fiquem tranquilos, vem comigo que agora eu vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KeyDrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KeyDrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. KeyDrop.com segue a caldo cachorro. Ontem, dia 1 de março, a NVIDIA lançou uma atualização de seus drivers que trouxe suporte para dois novos executáveis de aplicativos chamados CSGO S2.exe e CS2.exe. Isso fez, rapaziada, com que toda a comunidade de CSGO ficasse se perguntando sobre o que seriam esses executáveis e por que a NVIDIA estaria adicionando suporte para eles. E aqui que a parada começa a ficar mais bizarra ainda, porque ao investigarmos mais a fundo, descobrimos que esses executáveis estão relacionados a um projeto chamado Counter-Strike 2. Além disso, guys, a presença de uma configuração específica para CSGO S2.exe no update mais recente do GeForce Experience sugere que a NVIDIA está trabalhando ativamente nesse projeto. No entanto, é importante ressaltar que ainda não há informações oficiais sobre o que é exatamente o Counter-Strike 2. Definitivamente, não sabemos que a Valve tem esse projeto ou então se ele já está pronto e será lançado em breve, enfim. Não sabemos de nada. Até então, a Valve não divulgou nada. Tudo o que sabemos é que a NVIDIA está adicionando suporte para esse projeto em seus drivers. Isso é um fato. Isso aconteceu ontem. Mas prestem atenção que não acaba por aí. Foi encontrado também, na última atualização do GeForce Experience, uma config para o arquivo CSGO S2.exe, onde o nome da versão desse arquivo é Cerce 2. Ou seja, se você acha que CSGO S2 é outra coisa, não sei, Season 2? Não faço ideia de que segunda temporada seria essa, mas enfim, se você tem dúvida que esse S2, logo após CSGO, não é de Cerce 2, a própria NVIDIA já nomeou a versão desse arquivo para Cerce 2. Isso é muito louco, rapaziada. Para quem está duvidando até das prints que estão aparecendo aí na tela, o arquivo de configuração mencionado no Twitch está localizado nesse diretório específico, que está aparecendo agora no vídeo. Então todos vocês que possuem placas NVIDIA podem checar essa informação com os próprios olhos. Esse diretório, rapaziada, é onde os dados de configuração são armazenados para os softwares de GeForce Experience, que ajuda a otimizar o desempenho dos jogos em GPUs NVIDIA. Mas cachorro, e aí? Vai lançar o CS2? Ninguém vai mais querer saber do CSGO? As skins vão cair de preço? Ferro! Eu cheguei a pensar nisso, fiquei com muito medo, e inclusive já estava escrevendo o roteiro de um vídeo para alertá-los sobre esse risco aí com as skins de CS, até que eu descobri algo maravilhoso, algo que me deixou muito tranquilo e despreupado. Um perfil no Twitter chamado Ako Smithing revelou que o executável CS2.exe é algo completamente relevante e que o mesmo já estava nos arquivos da NVIDIA desde 2014, ou seja, há pelo menos 9 anos. Contudo, o executável CSGO.exe é o executável da Cersei 2, que não estava lá antes. Ele acabou de ser adicionado pela NVIDIA e em poucas horas já foi descoberto pela comunidade. Resumindo, a Cersei 2 está chegando. A NVIDIA, sem querer, ou não, né? Não sei. Deu a notícia que todos nós queríamos. A Cersei 2, se não está pronta, está quase pronta. E é sim uma confirmação, rapaziada, porque... Desculpa. Quando juntamos esse vazamento com aqueles vazamentos de meses atrás, onde arquivos da própria Valve revelou mapas do CSGO sendo criados com a terminação S2 no nome do arquivo, vazou também que a Valve estaria preparando o CSGO. Muito provavelmente o CSGO já nasceu em dois meses e fim. A Valve já estava trabalhando para que o CSGO tivesse suporte para a tecnologia Ray Tracing, que é da NVIDIA. Uma coincidência? Não. Mas o fato do Twitter oficial do CSGO, há mais de um ano, ficar mudando a foto de capa, agora está só o símbolo daquele bonequinho, mas toda hora fica mudando apenas para Counter-Strike, e só Counter-Strike, não Counter-Strike Global Offensive. E tem outra coisa que até agora ninguém falou e eu quero mostrar para vocês. É meio irrelevante? É. Mas o CSGO acabou de criar um perfil oficial no TikTok, isso ontem também. Será que eles estão preparando o terreno para anunciar alguma coisa? Eu, rapaziada, de verdade, não acho mais nada, mano, eu tenho certeza. Você acredite ou não, eu estou aqui passando informação e dando a minha opinião. Não menti em nada, nada. Porque sempre que eu posto esse tipo de vídeo, mano, eu recebo uma onda de comentários, gente me xingando, falando que eu estou mentindo, que é mais um clickbait. Cara, não é. É real. Vocês podem fechar esse vídeo e checar a informação. Só peço uma coisa, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo, é muito importante para mim, eu tenho o seu de bater um milhão de inscritos, e quando a certidão chegar, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir!